Todos disseram para eu parar, mas eu não ouvia as pessoas, eu era muito teimoso. Até o dia que me internaram numa clínica cheia de malucos, lotada de malucos. Então, o que eu decidi fazer? Eu fugi daquela merda. Uma clínica cheia de malucos, você tá maluco? Agora eu tô perdido no meio dessa pirambeira do caralho, não tem ninguém, e eu só queria um travesseiro do Edmundo. Eu já sei, eu vou passar um rádio para o Elmar Sérgio. Sim, a solução é essa.